Hoje a gente vai aprender a como instalar o CineStyle na sua Canon Hey guys, sejam bem-vindos a mais um vídeo para quem não me conhece Eu sou o Lucas PKTA e aqui no canal do Casal Rec a gente compartilha a nossa vida E também os nossos conhecimentos de audiovisual Hoje eu vou ensinar uma técnica milenar dos filmmakers mundiais para vocês Que é como instalar CineStyle na sua Canon Aqui precisamente a gente vai utilizar a Canon SL2 e a Canon SL3 Mas o processo é o mesmo para praticamente todas elas A primeira coisa que a gente precisa saber é o que é o CineStyle, tá bom? O CineStyle é um perfil de cor em log Que permite você conseguir fazer mais edições de cor na sua imagem Se você está começando vale a pena instalar para poder experimentar Mas eu vou colocar algumas considerações aqui ao longo do vídeo Lucas, mas eu não entendi, o que é uma imagem em log? Olha só, agora vocês estão vendo colorido, tá vendo? E agora vocês estão vendo essa imagem como ela realmente foi gravada Ela fica meio flat assim, tá vendo? E aí a gente passa por um processo de coloração e vem a correção de cor E depois o color grading E aí a gente tem essa imagem que a gente consegue chegar nesse resultado Muita gente confunde a diferença entre CineStyle e Magic Lantern E eles fazem coisas completamente diferentes O CineStyle é um perfil de cor, igual vocês viram aqui no início E o Magic Lantern é um software que a gente utilizava antigamente Para poder conseguir destravar algumas coisas que as câmeras não vinham nativamente Entre elas, o time-lapse Mas já vale a pena ressaltar que tanto a SL2 quanto a SL3 E a grande maioria das câmeras que estão sendo lançadas agora Já fazem time-lapse internamente E se você não faz time-lapse, não tem necessidade de instalar Tá? Só vale a pena instalar se você tem tipo T3i, T4i, essas câmeras assim Mas as câmeras mais novas não tem necessidade alguma E uma coisa que é legal de lembrar também É que o CineStyle é um perfil instalado na sua câmera E o Magic Lantern é um perfil instalado no seu cartão Então se você troca de cartão, ele não vai funcionar mais, tá bom? Mas isso é um assunto para um outro vídeo É só para vocês entenderem a diferença de um e do outro Agora a gente aprende na prática como se instala o CineStyle, beleza? Primeira coisa que você vai ter que ter o EOS Utility E como que eu faço para poder baixar isso? Dessa forma A primeira coisa que a gente precisa fazer é pegar a câmera Pegar o cabo da câmera e conectar aqui no computador A segunda coisa é que a gente vai abrir o nosso navegador Vim aqui no Google e digitar EOS Utility O meu já está até salvo aqui EOS Utility E aí você coloca a SL2, SL3 ou a câmera que você tiver E clica aqui Assim que você clica, vão aparecer vários links, certo? Eu vou clicar no primeiro link aqui Por que é importante ver? Esse aqui é o link da Canon, tá vendo? Tem Canon BR também Mas eu vou nesse primeiro aqui porque tem EOS Utility identificado E aí o que a gente vai levar em consideração? Eu vou clicar aqui em Drivers e Download E vou ver o que eu preciso Eu preciso de um driver? Não, eu preciso de um software E aí é só você ver direitinho quais são os softwares disponíveis Importante você colocar se o seu é Mac ou se é Windows Tá vendo? Aqui tem as possibilidades O meu nesse momento é o Big Sur Mas só tem agora para o Catalina Mas funciona do mesmo jeito Pelo menos funcionou aqui para mim, tá? E aí eu vou vir aqui, ó EOS Utility, tá vendo? Tem vários aqui, ó Digital Photos, ELS Webcam Utility Picture Style Eu vou vir aqui no ELS Utility Mac iOS E aí você vai fazer o quê? Selecionar ele e pedir para fazer o download Você vai fazer o download desse, certo? Fez o download desse? A gente vai voltar aqui no Google também Vamos abrir aqui mais uma página Enquanto está fazendo o download desse Eu já vou vir aqui no Google E vou colocar Cine Style Canon SL3 Assim que você joga aqui Cine Style O primeiro link que tem aqui É esse link aqui, ó Tecnocolor Cine Style Tecnocolor é a empresa responsável por fazer o software Cine Style Vou clicar aqui nele Esperar abrir E aí assim que você clicou Esse aqui é o site oficial da Tecnocolor Que disponibiliza o Cine Style para a gente Então o que a gente vai fazer para poder baixar? Vim aqui em Download Cine Style E já está baixando também, ó Ele é bem rapidinho, é só um arquivo Você vai lá no Elso Utility E vai instalar o seu Elso Utility Está vendo? Tem aqui, ó Elso Utility Clica aqui duas vezes Você vai encontrar e vai pedir para instalar Eu não vou instalar porque o meu já está instalado Então eu vou ir para o próximo passo Para vocês poderem ver como que se instala Depois que a gente já instalou o Elso Utility A gente vai vir aqui Assim que você plugar a sua câmera Está vendo? Está plugado aqui minha câmera com o cabo E plugado aqui no meu computador O que você vai fazer? Clicar Ele vai identificar qual câmera que está plugada A gente vai vir aqui, em Remote Shot Que é o que a gente vai fazer o quê? Para clicar na câmera Como se fosse Bater foto através do computador Eu só clico aqui e ele já está batendo foto Se você quiser ver as fotos Vai aparecer aqui para você E se você também quiser ver o Live View aqui da câmera Você consegue Mas o que a gente vai fazer? Olha só que legal aqui, Live View Shot Ele mostra para você o que a câmera está vendo Aqui está a minha câmera, está vendo? Vamos clicar aqui Acho que nem vai dar foco nessa distância Olha só Aqui está a minha câmera Vocês conseguem ver aí Qual é o próximo passo aqui agora Depois que já identificou? Está vendo que aqui embaixo tem Picture Style? Aqui a gente tem Picture Style Shot in Menu Picture Style Você vai clicar aqui no Picture Style E ele vai te mostrar todas as possibilidades Que é aqueles perfis de cores que já tem na câmera Mas só que a gente vai clicar E escolher onde que a gente vai instalar o Cine Style Eu vou escolher aqui o User 3 Está vendo? Você pode escolher onde você quiser Depois que eu escolhi Aqui tem o Register User Que é o que? Registrar alguma definição do usuário Eu vou clicar aqui nela E ela pergunta o que você quer abrir E aí você vai lá Onde que você instalou a sua pastinha do Cine Style Assim que ele abriu para você essa pastinha aqui Do utilizador O que você vai fazer? Clicar aqui para poder identificar Onde que está o utilizador que você escolheu Clico nessa pastinha Eu deixei o meu na área de trabalho Então você vai vir aqui em Desktop Tecnocolor Cine Style E está vendo que só tem um disponível aqui? Olha Tem outros ali dentro Mas o que vai estar disponível é esse aqui Que é um pf2.pf2 Que é um arquivo Assim que você clica em Open E dá OK Prontinho Está instalado o seu Cine Style Simples assim Depois que você instalou ele Você pode escolher quais serão as configurações Que você vai deixar aqui O meu normalmente fica aqui em cima em 0 Esse Fines aqui Esses dois eu não mexo nele Eu mantenho onde estão Contraste também fica aqui No máximo do menos E aqui em Saturação também Eu vou tirar tudo O que é importante ressaltar No Color Tone A gente não mexe em nada A gente mantém o Color Tone Porque ele vai mexer E vai deixar mais magenta Ou mais verde Depois disso Pronto Está configurado o nosso Cine Style Assim que você sair Daí daqui né E abrir a sua câmera Você já vai estar com ele Instalado aí Para poder utilizar Do jeito que você quiser Se você quiser deixar aqui Instalado no 1 e no 2 Perfis de Cine Style diferentes Às vezes um com mais contraste Um com mais saturação Você também consegue Aí fica da sua preferência Muito simples de instalar Não é verdade? Praticamente você faz dois passos Eu queria deixar uma ressalva Muito importante aí Para você que está fazendo Essa instalação Para poder experimentar É que o que? Só instalar o Cine Style Não vai fazer com que a sua imagem Chegue em uma imagem de cinema É só mais uma ferramenta manual Para você conseguir Executar as suas ideias Lembrando que Instalar o Cine Style Como é um perfil flat Ele requer mais tratamento Então a curva de aprendizado É muito maior Vai ter que ter paciência Vai ter que aprender A fazer os processos direitinho Porque senão Ao invés de você Ganhar qualidade Ganhar uma coloração legal Você vai estar atrapalhando O seu próprio fluxo de trabalho Tá? Inclusive se você quiser aprender Ainda mais sobre Como tratar a sua cor Além dos vídeos Que já tem aqui no canal Tem também a nossa Masterclass de Color Grading Que a gente ensina você A como pensar na cor Antes mesmo de gravar E depois conseguir ter um resultado legal Incluindo um pack de LUTs Do casal Rec O que é um LUT? É justamente isso aqui Olha Você consegue trocar a cor do seu vídeo Utilizando esses perfis de cor Mas Essa turma funciona Como uma turma fechada E abre de tempos em tempos Mas se você quiser participar O primeiro link aqui na descrição É o link da nossa Masterclass de Color Grading Além desse link Aqui também tem todos os nossos Cursos de audiovisual Caso você queira aprender Ainda mais É só você clicar aqui Para poder conhecer mais Guys Espero que esse vídeo Tenha te ajudado Queria saber de você Você já sabia como instalar o CineStyle? Você já utilizou? Se você já utilizou também Assistiu até aqui Comenta aqui Às vezes tem um canal Deixa aí seu canal Para a galera poder assistir Os seus vídeos Beleza? Que assim toda a comunidade cresce Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o seu joinha Que ajuda bastante Se você gostou desse vídeo Aproveita para poder se inscrever Que tem muito conteúdo legal aqui E é isso Até o próximo vídeo Você gosta do CineStyle? 7D Só o CineStyle Não precisava do CineStyle Porque ela já fazia Time Lapse nessa época Exato E agora a gente tem a SL2 E instalamos somente O CineStyle Exato E a SL3 também E guys Para as galera aí Que está querendo ver A Masterclass de Color Grading Lá tem algumas aulas exclusivas Falando sobre coloração na SL2 E tem os loots para SL2 Então além dos vídeos também Que a gente já fez aqui Bem cinemáticos com a SL2 também É legal ouvir É isso aí meus queridos Muito obrigado Para você que assistiu também Se você gosta do pós-crédito Deixa aí Eu vi até o pós-crédito Hashtag Hack Family Hashtag Hack Family Eu vi É nóis guys Até mais